Seguir a gente? Eu vou seguir a gente. Tá acabando esse ensaio? Acabou o ensaio? Acabou o ensaio? Acabou. Vamos lá pro estúdio que eu vou fazer uma cena extra. Ei, moço. Aperta aqui, moço. Cadê o... Ah. Estúdio. Por que vocês entram sempre pelo lugar errado? Por quê? Eu vou fazer uma foto de cenas de família. E moço? É bom que a gente faz parte da mesma família. Vamos embora. Uma homenagem a sua... Uma música em sua homenagem. Boa, vai. Ah, que lume. Ai. Ai, não. Tô me enroscando em tudo, gente. Anda um pouco. O que que tá acontecendo aqui? Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Sozinho, nada. Tudo. Aqui é. É, é pica. É pica. É pica, é pica, é pica. É rola. É rola. É rola, é rola, é rola. No seu... Saldinho, 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 Saldinho. Eu acho que ele fez 16 anos, uma palma. E ele fez 16. Ó a foto da mãe. Faz 5 anos que ele faz 16. Toma a colher pra mim aqui. Olha lá. Efeitos especiais. Não, né? Não, né? Não gosto do bolo. Não gosto do bolo. Fala seu nome. Meu nome? É. Quem vai? Ah, o que que é? Ah, o que é? Vai! Vai, vai, vai. Hum. Ah! Eu disse a parte do meu pai. Eu disse a parte do meu pai. Eu tava brincando. Eu disse a parte do meu pai. Eu disse o meu pai. Eu disse o meu pai. Gente, por que só olhando? Eu tenho que fazer a parte da pele. Só que a gente tá sem estrutura. Tem que meter a mão. Gente, a mão. Júlia. Agora, responde. Eu tô no pôr. Eu tô no pôr. Eu tô no pôr. Eu tô no pôr. Olha, parece um formigueiro isso. Tá bom. Agora sim. Bando de boia fria. Cês horas com fome lá. Bando de boia fria. Vamos levar pra casa. Vem. Ai. 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 A brincadeira, então, é comer com a mão. A brincadeira, então, é comer com a mão. Ai, não acredito, que mojo, gente. O que eu tô fazendo? Ai, não acredito. Tá sério? É comer com a mão. É comer com a mão. É o Chaves, cara. Ele finalmente fez 16, é isso? É. Não, não acredito. Não acredito, não acredito. Por um milhão de reais, Ivan. Vem aqui, vem aqui. Olha a Isabela. Olha a Isabela. Quem é a Isabela? É o Chaves. Brian, Brian, Brian. Tem uma enquete. Tem uma enquete pro Brian. Brian, é o Brian. Brian, é o Brian. Nossa, meu. Esse vídeo estará... Esse vídeo estará em breve no meu blog. Olha, olha, olha aqui, ó. Nossa. Sim, que maravilha. Gente, isso não é uma festa. Tem muito dedo aí em cima. Não tem coragem. Os animais primitivos. Não tem coragem. Só falta aqui. Faz um pouquinho. Faz alguém assim, ó. O mundo sobreviverá? Nós me gostos do bolo. Nossa, porra. É bem que eu fico pro Jé. Agora, quem não faz parte da cena, show.